Mas hoje é plantão mandado, e o bonde cai pra pista Até porque, todo dia é puxar Paradinho dinha, vamos meter a cara Porque o negão tá querendo comprar Soutube, o morro, cachaça de meia-dôs Os menózinho lá no ar, é tudo dos E o sapinho jogou os becos na pista É a tropa do M, não estilo terrorista Se os alemão tentar, aqui nós desacode Porque o mais alto, que a gente vai ter O que é caldo só, e é tanta forte Não tenta não, puta que a gente não pode Onde que desculpa já, e os alemão também É pra lá nos terceiros, a barata de negrão Sato se quer de falar, que os alemão não fica O Manoel comendo a chortulista E o nome se capta na chortulista Se quiser, ele se capta na chortulista E o metão se capta na chortulista É de atrapalho, seu pau, que já ganha chortulista A tropa da Colômbia, que já ganha chortulista Ah, a vida que usa se é da latinha O que é que é do mundo é velho E se tenta que vai se copiar Porque o negão é que é filhão, ódio Que se é pesada na caixa da latinha A vida que não fala é filhão, é filhão E o recadinho pra ver que é porra Quase é rajado, não é onda Quase é rajado, não é pra falar de negrão Moleque tá bravo, fala tu Pelo líder, o bravo da chortulista O pochete peida mais O pochete peida mais O pochete peida mais Tá peidando pros irmãos Ele não brota no seis peda Porque tem coleção de bicos O pochete peida baixinho Tá peidando pros irmãos Ele não brota no seis peda Porque tem coleção de bicos Sim Ele não brota no seis peda Porque tem coleção de bicos O pochete peida baixinho Tá peidando pros irmãos Ele não brota no seis peda Porque tem coleção de bicos Pois foi, já te peida baixinho Pois vou já te pegar mais chique Baixa essa net e bora, eu sei que é de bora Baixa essa net e 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 bora É se o passado a principal Orientando o balão Pode levar o rejantão Pode levar o rejantão Pode levar o rejantão Pode levar o rejantão Vocês vão se espejar, vai correr Vocês vão se espejar, vai correr A vida que o seu cheval tá Vão dizer que é duro vermelho E se tenta tu vai te convidar O teu único conetão é gregileiro Ódio, eu sou seu secretão Que é chato até Pergunta pra lá nesse da terra Um recadinho pra quem quer pôr Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Raca duro menor tá Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Raca duro menor tá Vai ser, vai ser, vai ser Raca duro menor tá O BXCB, derrou do JDA Tormento nos PCP, caralho E quem tenta feitar Vai ficar fudido daquele jeitão O menor é o linha de frente Do YouTube, eu tô fechadão Que o BXCB, caralho Bota a bala pra comer, menor Diz que vai vir no seis pedal Pra poder pegar os irmão Diz que vai vir no seis pedal Pra poder pegar os irmão Caô, cagão Caô, cagão Para de palhaçada Vai entrar na bala Na primeira barricada Caô, cagão E que é caô Já tá formado Cai pra dentro do problema A bloquinha é barulhenta E o calibre é de 40 Quando é bom, não é bombão E os alemão passam não O terror do Bota Preta É a tropa do seis peda E se viver no pistão Vem com os alerta, ligado Tem que provar que tá doido Pra tu não ficar pedado Vai, 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 vai Entra na bala Na primeira barricada Vai, entra na bala Na primeira barricada Vai, entra na bala Na primeira barricada Vai, entra na bala Na primeira barricada O cachaça deixa o pote Essa mulher que se miste A gente sabe o que é e verde Já tá tanto de gatilho Não brote, não brota Que vocês não se esqueçam De nada que eu resolvi Não dá, só na saca Não brote, não brota Que vocês não se esqueçam De nada que eu resolvi Não dá, só na saca Vem com os alerta Pra poder pegar o lebrão Aô, cagão Aô, cagão Para de palhaçada Saca o pote o lebrão O braço te mete em barra O sério e o nano Torre e o cachaça mete bala Pc e o nano Do cabelinho mete bala O piloca e a rt No cc é top mete bala Aô, cagão Aô, cagão Aô, cagão Torre e o cachaça mete bala Ótimo É o cacão Aô, cagão Aô, cagão Aô, cagão O recadinho Para de palhaçada Por isso eu vou Por isso eu vou Lá, cagão Lá, cagão Lá, cagão Lá, cagão Lá, cagão Moleque tá bravo Fala tu Lendo o milho O bravo da sua Mai, mai, mai Mai, mai Mai, mai Mai, mai Mai, mai R do legão Tá que nem é ponto trinta Tá que nem é ponto trinta Ó, vem aí poxa Filha da puta Ó, vai tá mais no cus Não vou de setenta e cinco Cantando na direção Não vou de setenta e cinco Cantando na direção Tá que quer bem, então pode Só pode tá maluco É cinquenta Canalagem As carinhas Quebrando tudo É cinquenta Canalagem As carinhas Quebrando tudo É cinquenta Canalagem As carinhas Quebrando tudo Não tenta Não tenta Não tenta Não tenta Não É troca Do seis Pedal Esse é o Bode do Negão Não tenta Não tenta Não Não tenta Não tenta Não É troca Do seis Pedal Esse é o Bode do Negão O bolado De meu pesquisar Eu mongolei Mas quando eu Batei de frente Ele vou se fudir O dedo fica nervoso Tudo querendo apertar Se bater de frente Vai se atrasar No seis Pedal Outra Marra Já da Exposão Correu Negão Os 60 Que me Esquenceu Mas o recado Já foi pra dele Só avisar Pega a nossa copa Vai atravessar O pastor que ia passar Noite Nós tá maquinado Bateu de frente O cachaça Vai ser canguiçado Bateu de frente O cachaça Vai ser canguiçado Tá lá perto a temporada Pra caçar o exadê Vai se passando a principal 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 Vai tomar-lhe o rajadão Vai tomar-lhe o rajadão Tambor de 75 Cantando na direção Tambor de 75 Cantando na direção Ei, a boca do seis peda Ei, a boca do seis peda Ei, a boca do seis peda Entra aqui nós lá voamos Por isso eu vou matar Por isso eu vou matar assim Por mando vermelho É real até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menos abolado Nas favelas do Despin não Despin não Despin não Despin não Aqui que abre tal coisa Mé-50 cai na mancha Escalina quinta no cu Aqui que abre tal coisa Rampa e peça sair E o malato vai lá Para a sua joacha vai cair Você o joacha vai cair Felicóptero roda no céu E cai 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 É a boca do seis peda É a boca do seis peda É a boca do Seis Pedal, entra aqui na lagoa Moleque tá bravo, fala tu, Dano Nino, o bravo da sua Amor monitora os quatro campos, amor monitora os quatro campos Amor monitora os quatro campos, da cidade do pegão Tudo dor na atividade, passa nada na visão Avisar que o Seis Pedal tá, tudo secado no vermelho E se tenta, se tenta, tu vai te convidar, o que o Negão é guerrilher O Seis Pedal tá, tá, beidando, o bravo dos criados Faz o D.A.D.A.G.P. D.A.D.M. é nosso bom, amado Faz a revique, a treba lá do mar, os fuzil todo na pista Prova dos Seis Pedal, vovaram para a falta do Estado Prova dos Seis Pedal, vovaram para a falta do Estado Prova dos Seis Pedal, vovaram para a falta do Estado Gostar de guerra Grota pra tu, vê que aqui o bagulho é alto Puta que pariu, neguinho Eu tenho bodindo,将 작업して a outra Com o terror de sãoごolar Canta bem, horte Grota, pra tu, vê que aqui o bagulho é alto Puta que pariu Eu tenho bodindo,将 gospestar Outro, vovaram para o TIC Prepara os migos, desentocam o arsenal Tj3 tem parafalso, equipamento avançado D.A.D.A.G.I.S. priestar, na guerra, a chopa da tir débade O bom de King está blindado Desde pequeno nós demonstrou proceder Pela sua pessoa se vê E hoje pra nós aqui Oi pra justiça da liberdade É o dilema pronto pra qualquer problema Se quiser nos atingir Se é calor então vem Tá cantando a troca de rio Que o elenco é fabuloso É a tropa do céspedal Nós não rende pra ninguém Se tem leno periculoso O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e dólar que arranjada Não tem de sangue, eu quero ver se vai queitar O grave do IGT e o acústico do AK O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e dólar que arranjada Não tem de sangue, eu quero ver se vai queitar O grave do IGT e o acústico do AK É o trem, a nossa troca é forte e médio preparada Unita no AR, tá buscando na letrada Não tem a cara que você vai se fuder É a tropa do céspedal, pela facção CD É o trem, a nossa troca é forte e médio preparada Unita no AR, tá buscando na letrada Não tem a cara que você vai se fuder É a tropa do céspedal, pela facção CD É a tropa do céspedal, pela facção CD Isso aqui é a Fivete TV Nem Fivete TCP não, alemão Ah, ah, vamos, 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 vamos Vamos, 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 o PC que vikt Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui no épico é o cépedal É bandido pra caralho, é bandido pra caralho, a novinha não desiste O PC, o PC, é bandido pra caralho, é bandido pra caralho, a novinha não desiste Bateu de mente pro cachaça, vai ter mangueçado, bateu de mente pro vizinho, vai ter mangueçado Bateu de mente pro vizinho, vai ter mangueçado, bateu pra facada, não, já sabia de cara é Passou pra tudo ter barato, nós sem tá de carinha, nós sem fudinho de lulê, melhor que para a canada, verdade é pra hoje é bolete a joga de tal, aqui da volta até de fato pra não botar a cara, o que se tá pra detar, vai escutar a garganta, pode fazer reunião pra instalar o PP, mas se tocar no 3-pedal, a bala vai correr, porque pra mim, polícia, é tudo puta escurança, mostra a porta dele e corre atrás de moda, aqui no 3-pedal, o tema são descontroladas, e se entrar polícia vai sair todo curado, e se entrar polícia vai sair todo curado. E vou açúcar loja pelo vizinho, por que vai agulificar show, a bala vai ser um transporte, tô. Muita quesit Saya teman país que não pode fazer reunião 1p da banca e x3riririririririririririririririririririririririririririririíriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririrod terminar Tá já não, é pra do PSG, a piranha tá passando Doida pra quem envolver, o meu jeito de bandido Se não gosta é só olhar, tirar para a morte a cara Mas deixa o bem passar, porque o bandido tá que tá Porque o bandido tá que tá, ingestando a cura Lá tá deixando ela estar na Moleque tá bravo, fala tu, pré nos gringos O bravo da chuva Copiou Rá An, 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 no cachaca Biba, 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 biba O BX, biba